E aí, Felipe Twice? Olha, galerinha, olha, nós, pra vocês aprenderem as cartas, vem aqui pra vocês, galera, e quase ia me esquecendo. Eu só vou mostrar como fazer isso, se vocês deixarem o like no meu vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, e nós chegarem a 1 milhão de inscritos. Olha, não precisa, mas eu preciso um pouquinho, mas venha aqui pra ver se eu fizer assim. Ah, aqui já foi um truco fácil, né, Felipe? A gente só amarrou aqui, e o outro, a gente aproveitou o tijolo quebrado aqui, e fizemos, mas hoje o vídeo é... Ah, e essa daqui? As caixas misteriosas. Então, eu ia fazer assim, e assim, ó, ela ia jogar assim, só que o meu pai não deixou. É, porque tem que ser com futebol, tem que mostrar habilidade. Galera, cada caixa de sapato dessa... Pessoal, cada caixa de sapato dessa tem um segredo, certo? Temos aqui 3 caixas. Galera, cada um vai ter 10 oportunidades. Felipe Toaz vai ter 10 oportunidades. Eu aprendi até um pouco mesmo. Vixi. E o produtor também vai ter 10 oportunidades. Galera, aqui é o seguinte. Tem 1 prêmio, 1 castigo, que eu tô apontando o dedo assim, mas eu não sei qual caixa que tá. Não, a gente vai ver. E um presente neutro, galera. Cada caixa apresenta uma coisa. Então, vamos começar, Felipe Toaz? Eu acho que eu vou perder. Pode, Filipe. Quase esquecendo, que essa é... Tá, pelo menos... Não, essa é a ré que eu vou querer. Quem acertar duas ou mais de duas, vai ganhar o prêmio. Então, vamos lá, Felipe Toaz? Não tô brincando, gente. Quem quiser mais... Então, vamos lá? Vamos. É, galera. Felipe Toaz tem 10 oportunidades. Vamos empeçar aqui. Ele tem que acertar as caixas, hein? Felipe Toaz, bateu? Ó, errou a primeira oportunidade. Felipe Toaz, atrás da marca aqui, ó, que eu deixei. Tem espadinha, gente. Atrás da marca. E olha, depois você vai ficar aqui com a espadona. Ó, você pode chutar. Tem que chutar atrás da espadinha aqui do chão. Certo? Partiu, Felipe Toaz. Agora, Felipe Toaz bateu. Cara, quase mandou na vizinha lá de baixo. Vai lá buscar, Felipe Toaz. Você tem que chutar a busca. É, galera. Vamos agora para a terceira oportunidade, Felipe Toaz. Ele tem que acertar a caixa. Chutou. Quase caiu no vizinho de novo. Sua terceira chance errou. Não valeu, não valeu. Não valeu. Tem que chutar atrás da marca. É, galera. Agora ele vai ter a sua quarta oportunidade, Felipe Toaz. Vamos lá, Felipe Toaz. Felipe Toaz agora na batida. Felipe Toaz agora. Chutou. Cara, a bola quase foi lá no Maracanã. É, galera. Vamos agora para a quinta oportunidade de Felipe Toaz. Mudar o lado aqui por causa do sol. Felipe Toaz bateu. É, galera. Ele tem agora mais cinco oportunidades, hein. Vamos lá, Felipe Toaz. Agora. Vamos lá, hein. Tem que acertar, hein, Felipe Toaz. Senão você não vai ganhar nem presente, nem castigo, nem nada. Bateu. Nossa, cara. E ele tem mais quatro chances. É, galera. Vamos lá, hein, Felipe Toaz. Até agora não acertou nenhuma, hein. Hã? Você tem mais quatro chances, Felipe Toaz. Partiu. Felipe Toaz. Bateu. Errou. Felipe Toaz. Três chances. Tem três chances, hein, Felipe Toaz. Eu acho que eu vou perder. Uhul, galera. Errou, hein. Galera, o Felipe Toaz tem mais duas chances. Até agora não acertou nada. Eu acho que o ProTor vai ganhar esse desafio. Partiu, Felipe Toaz. Nossa, cara. E agora, galera? Ele tem a sua última chance. Felipe Toaz pra batida. Acertou, Felipe Toaz. E agora, galera? Eu acho que o ProTor vai ganhar o seu desafio. Eu acho que o ProTor vai ganhar o seu desafio. E vamos abrir a caixa, Felipe Toaz. Acho que o pessoal quer ver a caixa ser aberta. A caixa que você acertou. Porque tem prêmios. Tem prêmios, hein, Felipe Toaz. Vamos lá, hein. Vamos lá, pessoal. A gente tem que abrir a caixa agora. Eu acho que eu vou descer. Galera, tem mais duas caixas pra acertar. Acho que não dá certo, Felipe. É, é só tirar aqui, ó. Tira a linha por dentro. Só puxar ela, mano. Isso. Seja inteligente. E o que será que tem dentro da caixa? Será que ele ganhou prêmio? Será que ele ganhou castigo? Agora, um, dois, três e... Opa! Eu vou ver, eu vou ver. Cara, quanto dinheiro o Felipe Toaz... 70 com mais 50? 120, talvez. 120. Mais 50. Mais 50. 170. 140. 140. Acho que o melhor ser... 190. 190. 190. 210. Certinho. 210 mais 20. 240. 30. 230. E mais 20? 250 reais. O Felipe Toaz ganhou 250 reais no desafio Acerte as Caixas. Cara, você ganhou, Felipe Toaz. Parabéns. Congratulations. Mas com você, rapaz, eu vou deixar você ficar. Galera, deixa aí muito like nesse vídeo. Só você. Não, mas você vai... É a sua vez agora. É a minha vez, Felipe Toaz? Sim. Ó, pessoal, eu vou estar tentando, certo? Eu vou estar tentando, tá acertando aqui, ó. Tem duas caixas, vamos ver se eu consigo ganhar prêmio, hein? Ó, pessoal, agora é o produtor, hein? Produtor, ó. Uh, quase, hein? Quase o produtor acertou. Primeira chance do produtor. Olha, errei a segunda. Calma aí, Felipe Toaz, calma. Calma. Ó, terceira chance do produtor agora. Pera aí, Felipe Toaz, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, produtor, hein, galera? Produtor na batida. Ó, ó, ó. Só no... Acertei! Acertei, Felipe Toaz! Acertei! Eu acertei, Felipe Toaz! Mas foi quando? Ó, acertei a caixa lá, ó. Acertei a caixa. Acertei a caixa, certo? Mas, ó, eu não vou abrir por enquanto, não. Porque eu tenho mais sete oportunidades, Felipe Toaz. Não, 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 espera. Não, 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 não pode. O prêmio é meu, Felipe Toaz. O prêmio é meu, não pode. O prêmio é meu. Mas você vai dividir o teu comigo, Felipe Toaz? Vai dividir o teu comigo, Felipe Toaz? De gravar eu não vou nada. Vai nada? Então vamos lá, eu tenho mais sete oportunidades, hein. É, galera, o produtor tem mais sete oportunidades. E agora falta só aquela ali pra mim. Falta só aquela ali pra mim. Ó, galera, sétima chance, é... Quarta chance do produtor, ó. To Toazinho. Nossa, cara! Ó, mais uma chance do produtor. Ó, tô chutando atrás da manha aqui, ó. Mais uma chance do produtor. Ó, o To Toa, o Toa, o Toa! Quinta oportunidade, hein. Quinta oportunidade. Outra chance do produtor. Nossa, errei, fez demais. Agora eu vou pra sétima oportunidade. Sétima oportunidade. Ó, 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 To Toa! Sim, Felipe Toaz! Sim! Ó, ganhei, acertei duas caixas. E você acertou uma só, mas eu vi que vocês saiam na vantagem. E será que vai ter dinheiro pra mim, Felipe Toaz? Eu tô ansioso. É, galera. É, cara. Se você tiver aqui comigo primeiro, eu te divido o meu. Cara, mas se tiver mil reais aí, eu vou dividir mil reais com você, sendo que você tem só 250? Não, eu não vou dividir, Felipe Toaz. Não! Não vou dividir. Eu te dou 50% do meu. Não, eu não vou dividir porque eu acho que tem mil reais atualmente. Colocou as coisas aí dentro. Eu acho que tem mil reais. Eu acho... Cara, tem dois reais só. Olha, eu divido pro seu, eu divido. Mas vai que tem... Vai que tem cem reais ali. Aí já saiu na vantagem, né? Vamos ver aqui, né? E o que que tem dentro dessa caixa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Conseguiu tirar frutuais? Pirulito! O que que tem? Ah, pirulito? De pimenta ainda? Esse é o castigo? Cara, 250 reais e dois reais em um pirulito de pimenta. Galera, fechou, cara. É pirulito de morango! Fechou o vídeo, galera. Esse é o vídeo de hoje, certo? Espero que vocês gostem muito. E deixem um milhão de likes nesse vídeo aí, pra gente fazer a parte 2 desse vídeo. Só quando atingir um milhão de likes é que a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo.